Frei Damião, onde andará Frei Damião? Deu-lhe o destino Viver nordestino É hoje o nosso irmão Quando o galo canta na madrugada Já toda gente de pé se vence na procissão Numa marcha santa, dentro da alvorada Vai na frente um homem, um quase santo, Frei Damião O arrasa e a campa, desperta, canta Já chegou o tempo, ninguém perca tempo Vamos pras missões Pecador que ajoelha Em Deus quem se espelha Só pode ter de Frei Damião sua proteção Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Pé que pisa a terra, sem caminhos erra Este mesmo pé, esta mesma gente está nas missões Quer saber do inverno, quer fugir do inferno Quem tem devoção, com Frei Damião Não tem provação Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino